Boa noite, gente! Então, nessa época aí de coronavírus, tanta coisa acontecendo, eu tô aqui lavrando os meus pés aqui com água quente e vinagre de maçã e sal grosso, né? Apareciam umas coisinhas ali, então, toda numa ajeitada. Nessa época de coronavírus, tá todo mundo ficando em casa, todo mundo virou filósofo, todo mundo virou médico, todo mundo virou tudo, né? Eu vou falar a verdade, se você andar bem aí, né, que a gente tá agora, tá podendo andar bastante até no YouTube, você vai ver as invenções que estão aparecendo no mundo. Hoje eu vi um aparelho que você coloca atrás da perna, assim, entre o joelho e a panturrilha lá embaixo, né? E aí quem tem problema de joelho pode agachar, subir, vai, coisa e tal. Então, se você pegar todas as invenções que tá tendo, nós podemos ter um mundo maravilhoso, né? Vai ter um mundo muito legal. Aí vem aqueles caras, sabe, que tá morrendo de medo de que vai ter um chip, que não sei o quê, o número da besta, o anticristo e coisa e tal, e tal e coisa. Gente, uma coisa é certa. Josué e Caleb passou por tudo isso, entendeu? Só que eles confiaram, eles acreditaram. E eu vou falar a verdade pra você, acreditar no que eles acreditaram, você tem que ser meio abobado. Você sabe o que eles acreditaram? Que se eles dessem várias voltas em volta de uma muralha, ela ia cair. Lá na casa dessa muralha tinha a casa de uma prostituta. Então, se na muralha tinha uma casa, vamos por que uma casa tem quarto, sala, cozinha e banheiro? A casa ficava na muralha. Você imaginou o tamanho da muralha? Agora, você imagina você ficar andando em volta de uma muralha dessa, se os caras não tinham lá lança de fogo, não sei o quê, pra jogar neles, eles andando lá. E outro, e não era pra andar quieto, não, era pra andar fazendo barulho. Entende? Então, se você acredita em Deus, né? Porque você tá preocupado com esse negócio de número de besta, de anticristo e tudo, é porque você acredita em Deus. Você confia em Deus. Então, se você confia em Deus, relaxa, filho. Relaxa. Agora, relaxa que eu digo assim, confia. Ora, jejua e pede pra Deus, ó, o que será que vai acontecer? Como que o senhor vai me livrar dessa? Entendeu? Pede pra Deus, cara. Não vai atrás de converseiro de um monte de gente, não, que às vezes até esse cara que tá falando aí pra você fazer algumas coisas pra se livrar, às vezes até ele, que é o anticristo, que diz que muitos virão e enganarão a muitos. Então, toma cuidado. Vai pela palavra de Deus, vai pela Bíblia, que não tem erro. Não tem erro. Você seguir a palavra de Deus, seguir a Bíblia que tá escrito lá, não tem erro.